O MG Record começa com um dos assuntos mais comentados por grande parte da população da região leste, as altas temperaturas. Na cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce, o calor extremo trouxe prejuízos aos produtores rurais. Quem plantou milho perdeu tudo e cafeicultores amargam prejuízo de cerca de 50% da lavoura. Com a estiagem prolongada, a criação está sem alimento e quem depende do plantio para sobreviver está com dívidas e sem condições de pagar. O rio secou, as plantações de milho estão perdidas, o gado está magro, sem comida, a situação de produtores rurais em Água Boa, no Vale do Rio Doce, é caótica. Esse é o leito do rio Água Boa, que dá nome à cidade. O que ficou do rio depois de sete meses de seca absoluta é o que vocês estão vendo aqui. Praticamente, os produtores rurais têm que cavar poços para poder obter água e, segundo informações de especialistas, o nível desse poço baixa a uma média de 10 centímetros por dia. A lavoura de milho do Wilson está perdida por falta de chuva e o rio Água Boa seco. O prejuízo dele está estimado em 300 mil reais. E hoje a gente está vendo aí o total das lavouras complicadas, 100% perdidas. Eu mesmo plantei aí 80 hectares de milho e deve estar em torno de 250 a 300 mil reais de perca, 100% perca. Então, hoje a gente sente, assim, muita tristeza grande para a gente que a gente está já pensando no futuro. Por falta de chuva, as mudas de milho não desenvolveram. Especialista da Emater, Carlos, diz que mesmo se chover agora, o melhor é arrancar tudo e plantar de novo. A colheita prevista de 40 toneladas não vai passar de 12. Nessas condições, não paga o custo operacional de acordo com Carlos. Nesse estágio de pré-murcha dela aqui, dificilmente a recupera. Não morre, mas também não vai ter a produtividade mínima desejada para igualar aos custos de produção. O prejuízo é astronômico aqui. Lembrando que no município, somente no município de Água Boa, nós temos de milho entre grão e silagem, em média, de 1.100 a 1.300 hectares plantados. 100% de perda hoje, até novembro, era 100% de perda dessas lavouras. Nos 23 municípios atendidos pela Emater em torno de Água Boa, a seca destruiu plantações e ameaça rebanhos. Carlos diz que choveu esse ano um quinto do esperado pelos produtores. Tem produtor já bastante desesperado. A gente já ouve relatos de produtor quase querendo chorar, já até a gente fica emocionado também. Máquinas agrícolas paradas geram prejuízo estimado em 800 mil reais ano. Além dessa, a caça acumula outra dívida. Dos 400 hectares da fazenda, 80 tem milho perdido. A conta pode chegar a 2 milhões de reais. Ele pede ajuda para pagar o que deve. A gente está acionando aí as esferas de governo. Em âmbito municipal já foi feito um decreto de calamidade pública em cima de seca. Agora, em âmbito estadual e federal, a gente está totalmente desamparado ainda. A gente está esperando um amparo aí para ver qual é o caminho que a gente vai seguir. Porque para fazer esse investimento não tem jeito. A gente tem que financiar. E a gente está preocupado com essas contas que vão vir para frente. Nessa mesma época, no ano passado, as plantações de milho tinham pés com quase 2 metros e meio de altura. Por conta da falta de chuva, esse ano, eles não passam de meio metro. Além do milho, pecuária de leite e corte, o café também é afetado pela crise hídrica em Água Boa. Franci diz que das 90 sacas previstas do café conilô na região, somente metade poderá ser aproveitada. Prejuízos sem precedentes para a agricultura familiar por falta de chuva em 30 municípios, segundo Franci. A gente está em uma fase do café que precisa de muita água, porque é a fase que sai da florada para a formação dos grãos. E está queimando bastante os chumbinhos, que a gente chama aquele período inicial do grão. E o impacto para essa safra 2025 vai ser pelo menos de 50% da produtividade que a gente esperava. O secretário de Agricultura em Água Boa, Adenilson, diz ter sido publicado o decreto de emergência no município por conta da estiagem prolongada. Com isso, a prefeitura vai pedir ajuda ao Estado e União. O prefeito já decretou o Estado pela Unidade Pública, já fez o decreto e já colocamos no diário oficial. E com isso, nós estamos tentando fazer alguma coisa, ver se consegue com o órgão federal. Já mandamos ofício também para Brasília, para ver se a gente consegue alguma coisa para esses produtores aqui da região, que estão passando por uma situação muito difícil. Sob risco de não ter como pagar dívidas por prejuízos causados pela seca por sete meses, Eudes diz que os produtores precisam de ajuda urgente. As vítimas deste age não têm direito nem a seguro safra pelo sistema financeiro. Um produtor que for tentar fazer um seguro hoje, ele tem uma cobertura de 2.500 kg por hectare. Esses 2.500 kg, muitas das vezes o seguro cobra 65%. Esses 65% que ele recebe não dá para comprar semente. Então é inviável fazer um seguro para uma cultura vulnerável à situação climática. O que a gente está vivendo hoje, uma seca, uma falta de chuva no momento crucial da planta. Então hoje o produtor está totalmente descoberto pelo sistema. A gente precisa que alguém faça alguma coisa para que a nossa região seja reconhecida como uma região que precisa ser protegida desses produtores.